Se liga aí, garoto, ó, eu só é famoso. Você, Júri Nelson, é um famoso. Ai, com certeza não, com certeza eu devo ser bem mais famosa que você. Eu tenho 10 mil seguidores no meu Insta. Ai, obrigada a todos que me seguem. Mas enfim, eu sei que você, Júri Nelson, nunca vai conseguir ser famoso. Agora sai daqui, moleque, vê se me esquece. Você vai ver. Tive uma ideia, vou ser chavoso. Vou virar mimice e cantar pro povo. Vai ser sucesso, as minhas rimas. E vou ser a sensação com as gurias. Segura essa pedrada que o Júri vai mandar. Essa vai para as minas, mas não vai se apaixonar. É o Jiremice, pra você então chega aqui. Pra tu ver, pras gatinha que tem nave e dinheiro pra valer. Cola com o MC, júri não vai se arrepender. Bora então sacudir. Pra valer agora eu quero ouvir. Só você, joga a mão para o alto e balança, eu quero ver. O MC Ostentação chegou com tudo pra você. É o Júri Ostentação. Pra vocês, minhas gatinhas. É nóis, é. O quê? O Júri Nelson bombou no YouTube 200 milhões de views e 10 milhões de inscritos? Isso não pode estar acontecendo. Lindo! Tchau, tchau